Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista AutoSport. A edição de setembro de 2004, edição de número 472. Setembro de 2004, edição 472. AutoSport, setembro de 2004. Está aqui um detalhe. Essa revista eu tirei do plástico, dá até dó, é muito nova, né? Está aqui, na capa, novo Fiesta Sedan, sai na frente dos rivais. Segredo, olha o K, quatro portas, não lembro de ter visto esse carro, não vem, né? Como será o pequeno Ford em 2006. Saiba por que a novidade com o motor 1.6 Flex superou o Clio Corcene Polo aqui, do Fiesta Sedan, interessante, né? Megane Sedan, Volkswagen Bora e Astra Multipower. Comprar um carro de locadora pode ser um bom negócio, aí agora isso aí até virou moda, né? Sem mais delongas, eu acho lindo esse logo da AutoSport. Vamos aqui, então, apresentar e eternizar mais algumas páginas de mais uma linda edição. Como sempre falo, chego aqui no Sumar, informo que vou passar a revista em revista para não prolongar o vídeo. Caso alguém queira ler alguma matéria em específico ou especial, entre em contato comigo pelo Instagram, arroba garas do Chico, que teremos o prazer de tirar uma foto da matéria desejada. E desde já, muito obrigado a todos que acompanham e seguem a minha saga. Sumar, revista AutoSport, setembro de 2004, ano 40, número 472. Carta ao leitor de Marcos Vinícius Gásquez. Parceria retomada, olha que lindo. Novo GT, o conceito Shelby Cobra, servirão de inspiração para o GR1. Aqui, mais uma vez, o Golfeira, que lindo. Cearense de Angola, Jaguar bem armado, bem amado. Mini Crescidio, Mini Cooper, Limousine. Até com piscina, que sensacional. Sem incômodo, esse carrinho é feio, não. Toyota aqui, olha. O Maserati Presidencial, lindo aqui. Uma só paixão, Mustang. Machazinha da Mercedes. Terra de Fantasia. Olha o Herb, o retorno. Campeão anunciado ao Ford GT 2005, contra o aviãozinho ali. Elegância em primeiro lugar. O ES330, bonito, né? Aqui, outros setembros, eu adoro. Olha essa capa, eu não tenho essa edição. Esse Monza hatch branco, é lindo, né? Bem legal. E de 85. Idade das carroças. Autosport.globo.com. Autosport.globo.com. Um marchazinho da Ford. Visibilidade garantida. BMW Série 3. Astra GTC. O novo Classe A. Esse Vectra GTC lindo, né? Tinha um GTX também. City Toledo. Legal também. Uma Cerat Coupé Spider. Citroën C4 ou Porsche 911. Que lindo. Citroën C5. Selic. A Fitna Estratosfera. Credovino. Bellini. Primeiro brasileiro a comandar a marca italiana no país. Diz que é hora de lucrar com a linha renovada recentemente. Aí, interessante. Uma chanzinha da Pagero. Eis a nova geração do Bora. Bonito também, né? Mais duas portas no K2006. Aí, é o K que não veio, né? Acho que talvez nem caberia essa porta traseira, né? O esportivo japonês. Parto complicado. Brasil na rota do híbrido. Toyota Halux. Revelada Halux. Bonitona, né? Picape Honda. Cabine dupla. Um caminhãozinho aqui de volta à rede. Aqueles caminhãozinhos da... Esqueci da Hyundai, né? Muito bonitinho. Maserati Coupé Cabriolet. Ascensão à queda dos compressores. A era da conexão. Olha o estilo. O Fit lança série especial do estilo com comando de voz por telefone celular. Não é legal? Eu adoro esse estilo. Acho lindo. A todo o gás aí. O Multipower. O Astra. Esse carro é incrível, né? Bicombustível. Em 2004 ainda estava se iniciando a história dos bicombustíveis no Brasil. Nem todo carro era, né? Eu lembro que começou com o Gol e foi multiplicando essa história com os demais carros. Muito bacana mesmo. Deixa eu falar. Astra Sedan Multipower. Olha essa latinha, cara. Como seria legal tomar latinha dessa na coleção. Cerveja oficial. GP Brasil F1. Gol de salto alto. Uma primeira volta no Volkswagen Gol Rally. série especial inspirada nos protótipos que disputam o Campeonato Brasileiro da modalidade. Sensacional. Aqui o propaganda da Ford. Tudo novo aqui e aqui. Matéria de capa aí, ó. O Ford Fiesta Sedan. Muito legal. Esse carro vendeu horrores. Vinha muito deles na rua. Muito, muito, muito. E hoje, se a Ford estivesse no Brasil sendo fabricado, tenho certeza que muito Uber ia andar nesse carro aqui. O design João Marcos propôs de estilo para carro de versão final em argila acima. Olha que legal. Imagina fazer esse carro em argila. Que incrível, né? Eu fico tão triste quando vejo essas matérias bacanas, assim, falando de um Ford. E em 2023 a gente vê aí todas as fábricas no Brasil fechadas, né? Enfim, aqui na América Latina, só a fábrica lá de Pacheco, na Argentina, ainda em operação. Porta-malas que valem ouro. A chegada do Fiesta inflama o segredo dos sedãs compactos, que conta agora com três modelos bicombustíveis. Corsa Sedan 1.8, Ciano 1.8, Clio Sedan 1.6, Polo Sedan 1.6 e Fiesta Sedan 1.6. Olha o comparativo dos sedãs, lindos, né? Vamos ver se a Autosport ficou na moreta ou se ela apontou aqui quem ganhou aqui os comparativos, né? Notas de Autosport. O Fiesta 8.7, o Polo 8.5, o Siena 8.5, o Clio 8.3 e o Corsa 8.3. Olga. Banho turco. Aí, ó, que interessante. O Renault Megane Sedan. Quem gosta dos franceses. É bonito esse carro, né? Quem anda mais? O esportivo da família tira racha com o irmão mais comportado. Os resultados mostram visual discreto. Não significa temperamento calmo. Cara, como é bonito esse Astra GSI, né? E o Astrão Elite. Esse carro, esse projeto Opel alemão é incrivelmente bom, né? Incrivelmente lindo. Baito de um carro Astra. Sou muito fã dele, né? A GM desfez a parceria com a Opel. Talvez foi onde ela perdeu a mão. Porque os projetos da Opel, desde a época do Opala, enfim, são projetos muito bons, né? A pimenta que faltava. Olha que lindo. O Jaguar S-Type. O ponto de partida. Novo Subaru Outback 2004. Espertinho e espaçoso. Smart. Interessante, né? Paixão com 93 anos de história. Auto esporte, 40 anos. Aqui, ó. A primeira publicação sobre carros surgiu quando mil carros rodavam no Rio. O gênero de jornalismo que evoluiu do motorismo até a revista em suas mãos. Olha que legal. Revista de automóveis. Eu tenho algumas revistas com esse logo aqui. Dessa revista. Olha que legal. O automóvel também tem alguma dessas revistas. Sensacional. E aqui, ó. É a edição número 1. Eu tenho essa revista. Eu tenho a número 1 e a número 0. Muito legal ver a evolução. Eu também tenho essa revista aqui, ó. Revista de automóveis. Essa aqui lá no Rio de Janeiro, Carioca. Ela, né? Muito, muito, muito legal. Mecânica popular. Eu tenho algumas edições. Que incrível. Automóvel e acessórios eu também tenho poucas edições, mas tenho. Sensacional. Que linda essa matéria. Que legal. Bala no farol. Testemunho ocular. De mão em mão até a sua garagem. Usados. Locadoras versus lojas. É interessante essa matéria, né? Paralelas que se cruzam. Essa matéria deveria ser refeita hoje em dia. Seria muito legal. Porque hoje em dia aumentou a venda de carros de locador, né? As tendências do mercado. Bem interessante. Quem sobe, quem desce. Gosto não se discute. Carro de... Carro para... Bem legal. Supremacia no destino. Autoajuda. Rali. Alta velocidade. Carro de cinema. De sucata. Estrada de cinema. O trio do ABC Paulista investe para transformar um maltratado Ford Torino em réplica do carro da dupla policiais dos anos 70. Os Start Hut, né? Muito legal. Lindo e legal. Muito bacana mesmo. Tune Autosport. Da lama ao Tune. Olha os de pão. Correio. Correio que geralmente no começo da revista está no final, né? Interessante. Defenda-se também. Automercado. Compre o seu usado. Aqui os modelos e as marcas mais vendidas. No detalhe a tabela, né? Veículos nacionais. Importados. Supremio. Veículos novos. Sempre cabe mais um. Tudo do tempo. Está aí, ó. Mais uma linda edição. Apresentada e eternizada. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal e siga também no Instagram, arroba Garagem do Chico. Até a próxima edição. Um grande abraço. Valeu.